Cheia de graça, o Senhor é convosco, a evitações rosa entre as mulheres, e a liga é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, a evitações rosa entre as mulheres, e a liga é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, a evitações rosa entre as mulheres, e a liga é o fruto do vosso ventre de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e aos Espíritos. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem carros. Rugai por nós, que recorremos a vós. Ó meu nome, Jesus, por quais nos livrai-nos do povo e a terra. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Se tiverdes em conta as nossas faltas, Senhor, quem poderá salvar-se? Mas em vós está o perdão, para vós servirmos com reverência. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. No terceiro mistério, contemplamos a coroação de espinhos. Do livro do profeta Isaías. Foi maltratado, mas humilhou-se e não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matador, ou como uma ovelha imutecida nas mãos do tusqueador. Sem defesa nem justiça, levaram-no à força. Quem é que se preocupou com o seu destino? Foi suprimido da terra dos vivos, mas por causa dos pecados do meu povo é que foi ferido. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Como a nossa misericórdia nos vai hoje, por quais as nossas ofensas, assim como nós por doarmos a quem nos tem ofendido. Que não nos deixeis ferida em desação, nos abencarás como homem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Cair de nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Cair de nós, o Cair de nós, pecadores, Amém. Oh, meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Eu confio no Senhor, A minha alma confia na Sua Palavra, A minha alma espera pelo Senhor, Mais do que as sentinelas pela aurora. Junto do Senhor, Junto do Senhor, A misericórdia, Junto do Senhor, Abundância da redenção. No quarto mistério contemplamos O caminho de Jesus com a cruz para o Monte Calvário Do Evangelho segundo São Mateus Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição E muitos são os que seguem por ele Como é estreita a porta e com o apertado é o caminho que conduz à vida E como são poucos os que o encontram A cruz é o único caminho que conduz à vida Faz-nos, Senhor, caminhar na estrada estreita Pai nosso Pai nos céus de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Amém Rogai por nós, pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco A realização de nós, que o Senhor é convosco Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Oh, Maria, concedida sempre. Rogai por nós, que recorremos a vós. Oh, meu amor, todos os perdoados, evitai-nos o fogo e o inferno. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Porque no Senhor está a misericordia, e com ele, e com ele abundante redenção. Ele há de libertar Israel de todas as suas faltas. Junto do Senhor, a misericórdia. Junto do Senhor, a abundância da redenção. No quinto mistério contemplamos a crucificação e morte de Jesus na cruz, o Evangelho segundo São Mateus. Jesus, clamando com voz forte, a expirou. Então o véu do templo rasgou-se em dois de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. O centurião e os que estavam com ele, vendo o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram apavorados e disseram, este era verdadeiramente o Filho de Deus. Estavam ali a observar de longe muitas mulheres que o tinham seguido desde a Galileia e serviam Jesus. Senhor, ensinai-nos a dar a vida em cada dia. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O grande Pai, que é o discípulo, agora e sempre na alma. Ó Maria concebida sem pecado. Rogai por nós, por nós, por nós, nos após. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Pai, exalve-nos todos para o céu, que sejam a estas mães precisadas. Estas três Avemarias, recebo-lhes pelas intenções do Santo Padre, pela paz do mundo, as intenções recomendadas neste santuário. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Salve-me. A vós esperamos o degradado dos filhos de Eva. A vós esperamos o menos chorando neste balde de lágrimas. Aia, pois, obrigado a nós, esses vossos olhos misericordiosos, nós ouvei. E depois destes ter que me mostrei, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó comendo, ó piedosa, ó doce embreguia-se em Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Fundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, pela sua paixão e morte, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um bom regresso a vossas casas, um bom final de tarde. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Virgem bendita canta o seu louvor Toda a nossa terra num hino de amor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Vou proceder à bênção dos objetos religiosos. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por interção da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assisti benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade Se vão transformando à imagem do vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém. Bendigamos, ó Senhor. Amém. 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 Silêncio, por favor. 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 Silêncio, ven. Silêncio, por favor. 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 Te conocimos. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Oremos. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio, por favor. Silêncio. Silêncio, por favor. 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 Preciado em este instante de escuridão, elevo a ti minha voz suplicante para que a discordia entre os homens e os povos seja aniquilada por teu amor materno. Solentemente te consagro hoje, Madre Santíssima, toda minha vida desde minha concepção. Com pleno uso de minha liberdade, rechazo ao demonio e suas maquinagens e me entrego a teu imaculado coração. Toma-me de tu mão desde este instante e a hora de minha morte, presenta-me ante teu divino Hijo. Todos decimos Amém. Aqui é para todos, me vou despachar com os seminaristas agora, que há quatro atrás de mim. É que me gusta muito esta frase, mas eu acho que eles vai motivar muito aos seminaristas em seu caminho ao sacerdocio. Dizia San Luis María Grignon de Montfort que quem Deus quer ser muito santo, o faz muito devoto da Santíssima Virgem. Pois estes seminaristas que vêm a poner sua vocación aos pés da Virgem, pois, lógicamente, o Senhor espera de eles um sacerdocio muito santo. E vamos pedir a proteção de San Miguel Arcángel por toda a Igreja Católica. Quem se sepa a oração, a fazemos juntos. San Miguel Arcángel, defiéndenos na batalha. Se nosso amparo contra a perversidade e as echanzas do demonio. Reprímale, Deus, pedimos suplicantes. E tu, Príncipe da milícia celestial, arroja ao inferno com o divino poder a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam dispersos por o mundo para a perdição das almas. Amém. Bendicimos os objetos religiosos que tengais. Bendice, Senhor, estes objetos religiosos e as pessoas que os vão receber. Que a Santíssima Virgem lhes presente ante o Senhor e o Senhor lhes leva a vida eterna. Amém. O Senhor este con vosotros. E a bendição de Deus Todo-Poderoso, Padre, Hijo e Espírito Santo, descienda sobre vosotros. Amém. Em nome do Senhor, podeis ir em paz. Demos graças a Deus. A tres pastorcitos, a poder de Deus descubre o misterio de seu coração. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Rezade o rosário, a dolça oração. A paz traigo ao mundo no meu coração. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Procuremos retirarnos de silencio, falando em voz baixa para manter este ambiente de recogimento e oração. Muitas graças. Muitas graças a Deus. Amém. 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 Amém.